Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo, hoje é um vídeo rápido aí pra vocês, tá? Só pra vocês terem um conhecimento aí de uma nova função aí do carro, um novo jeito de desbloquear o giro do carro Eu vou mostrar pra vocês primeiramente o carro com o câmbio no P, como vocês estão vendo, tá? Câmbio no P, freio de mão puxado, agora vocês vão ver lá, se você acelerar o carro até o talo, ele vai até 4000 e não passa Correto? Agora eu vou mostrar pra vocês com o câmbio onde vocês devem deixar na posição pra liberar o giro do carro, tá? Então aqui ó, tá no P, vocês vão puxar a alavanca do P pra ficar entre o P e o R, não vai ficar nenhum e nem outro Ela vai ficar no meio do caminho, você vai ficar segurando com a sua mão e olha lá o giro, como é que vai acontecer Agora o giro vai ser liberado, o giro vai embora até o talo, até cortar Então é isso aí galera, bem simples aí, o modo de tirar o limitador de giro Então é isso aí galera